Gautir, obrigada pela sua palestra. Para mim ficou muito transparente a questão e importância do cloud no mercado de IoT. Eu acredito que o cloud é o que faz o coração do IoT pulsar. Eu tenho algumas dúvidas que também podem ser sua. Então eu queria que você me esclarecesse. Quando você coloca a questão da importância da pessoa definir a demanda inicial, qual é o momento de rever? Porque eu entendo que a demanda inicial é necessária para você reduzir os custos e ter a margem da demanda elástica para trabalhar volumetrias esporádicas. Qual é o momento de rever essa volumetria inicial? Ok, Thelma. Bom, a cloud ela te oferece uma série de ferramentas e relatórios onde ela vai te dar alguns indicadores. Às vezes indicadores não quer dizer que o seu negócio está crescendo ou que você está tendo maior vendas no seu IoT. Essas ferramentas de análise e gestão, elas fazem para você uma estatística da sua volumetria. Então a partir da volumetria você já deixa inclusive pré-configurados essas demandas elásticas. Você pode deixar essa pré-configuração automatizada ou não, através de alertas para depois fazer uma avaliação sobre aquele aumento da volumetria. O importante é que você tem hoje na computação na nuvem todas as ferramentas para entender que esta volumetria está crescendo. A partir da volumetria você vai fazer um business, entender seu business case, entender como que você está e vai cruzar com a receita, porque às vezes nem todo aumento de volumetria está compatível com o aumento da sua receita. Então às vezes vale a pena avaliar esses fatores, como nesses relatórios de volumetria e de análise de capacidade computacional que você usa, que fica ociosa, que você não usa, você consegue também entender se o seu negócio precisaria ter comprado menos cloud e você pode negociar. Esse é o sucesso da cloud no IoT. Ah, e você também comentou e reforçou agora sobre essa questão do analytics. Então nós podemos dizer que nessa modalidade de compra de infraestrutura por computação em nuvem, além da vantagem da gente ter num pacote único as variáveis, servidores, CPU, a gente também tem já inclusa, quando a gente pensa em cloud e não em infraestrutura física, a questão do analytics? Sim, essa análise de capacidade computacional, onde eu cruzo informações e vejo se eu estou crescendo, se eu estou reduzindo no uso dos meus recursos, já está incluso na aquisição. O que existe são modelos de computação na nuvem diferentes. Alguns são mais completos e outros vendem isso como um agregado. Vai depender do teu modelo de negócio, da tua demanda inicial e do modelo que você está estudando para adquirir de computação na nuvem. Existem já pacotes iniciais extremamente completos, que você consegue uma série de informações e ele não só dá essas informações, mas ele amazena essas informações para você por um longo período. Isso ajuda principalmente na área de desenvolvimento, quando eu preciso em fazer uma uma aplicação para o meu IoT e às vezes o meu desenvolvedor está num momento que ele precisa entregar algo muito rápido, ele trabalha muito rápido, ele pode consumir um recurso que depois com mais tempo ele pode reavaliar e reduzir. Essas ferramentas estão inclusas na computação na nuvem, às vezes no momento inicial ou adquiridas à parte. Tá vendo, pessoal, como é fácil? Nada é complicado. Hoje as facilidades estão aí, é existente. Valtir, por último, eu tenho uma questão que eu acho que é uma grande polêmica que ainda gera muita dúvida. Quando a gente fala em computação em nuvem, a gente tem as opções privada e pública. O que você recomenda para nós? Tá. Isso não é uma questão de recomendação, isso é uma questão conceitual. A nuvem, a computação na nuvem, a pública não concorre com a privada e a privada não concorre com a pública para mim em nenhum momento. Eu entendo que são negócios diferentes para demandas diferentes, específicas para um IoT, para outro IoT, para uma situação X ou Y. A cloud pública, ela nasceu para vender volumetria, ela nasceu para vender em largas escalas, em grandes demandas, em situações às vezes até globais. A cloud pública, ela tem um modelo próprio e você tem que absorver este modelo. A cloud privada, ela nasceu para atender demandas específicas, sistemas de emissão crítica, ERP. Porque o modelo de negócio da cloud privada se adequa ao cliente final, não é um modelo único, eu não sou um player global, eu consigo absorver regras de negócio, então eu consigo criar um modelo, às vezes específico para a cloud privada, onde na cloud pública eu não mudo a regra. Essas são diferenças importantes que tem que ser avaliada no momento de contratação da computação na nuvem. Valtir, obrigada, foi muito esclarecedor para mim e espero que para você também.